Gente, presta atenção nessa história aqui agora, pra que você não caia nessa situação. O alvo dos golpistas agora são pessoas em busca de emprego, tá? Na internet, os criminosos usam uma oferta de trabalho pra atrair as vítimas. Por meio de um perfil numa rede social, eles se passam por uma transportadora aqui da região sul do país. Cobram taxas pra fazer a suposta contratação. Eu vou falar com a Bia, porque o que deixa a gente revoltado, né Bia, é que os golpistas se aproveitam de quem já tá passando por momentos de dificuldade, quem tá desempregado, quem busca a condição de tentar solucionar um problema, levar o sustento pra dentro de casa, cuidar da família e acaba caindo no golpe desses marginais aí, né? É, Jackson, o que me deixou mais indignada nessa história toda é que os golpistas estão conseguindo enganar pessoas que estão em busca de uma oportunidade. A gente não tá falando daquela promessa de dinheiro fácil, de golpista, que acaba também atraindo pessoas que não são tão bem intencionadas. Nós estamos falando de trabalhadores, pessoas que estão aí numa situação financeira complicada e em busca de emprego, que querem trabalhar, muitas vezes de forma autônoma. E era assim que esses criminosos, aliás, é assim que eles estão agindo, porque, ao que tudo indica, continuam aplicando golpe em muitas pessoas. É por isso que a gente fala sobre esse assunto aqui no Balanço Geral, pra servir de alerta pra todas as pessoas que estão nos assistindo. Eles têm ali a página no Instagram com vários seguidores. Isso passa bastante credibilidade. As pessoas acessam, veem que tem outras publicações e acabam acreditando que aquilo tudo é um perfil real, que é um perfil oficial da empresa. E aí, acabam entrando em contato em busca de trabalho, mas terminam sendo vítimas de um golpe. Vamos ver. Para a Nélida, essa parecia ser uma boa oportunidade de trabalho. Fazer entregas, prestando serviço para uma grande transportadora que atua na região sul do país. A intenção dela era conseguir um emprego. Terminou sendo vítima de um golpe. A sensação é horrível, sabe, você passar por isso. Você sabe, é um valor, assim, insignificante pra uns. Mas pra quem realmente tá precisando, é muito. E eles vêm passando isso, ó. E aí eu realmente não me atentei à situação. Na página da internet, os golpistas já alcançaram quase 10 mil seguidores. Em uma das publicações, o anúncio. Estamos agregando. A oferta de emprego é para trabalhar para a transportadora, como entregador de pequenas encomendas. O serviço pode ser feito de carro ou até de moto. A vítima entra em contato, achando que vai conseguir um emprego. A Nélida perdeu R$ 499,90. Acreditou que para conseguir o trabalho, precisaria pagar por um suposto seguro. É uma exigência, né, de todas as transportadoras, né, que precisa desse apólice de seguro de cargas, né, pra caso realmente houver acontecer de um extravio, um roubo durante o percurso. E que o único custo que o agregado ia ter era R$ 500,00 de instalação. Instalação de um rastreador. Exatamente. Essa instalação de um rastreador. E depois que você pagou por esse rastreador? Não vieram, né, não vieram, entram em contato, insisti, persisti, não me deram atenção. Foi onde eu simplesmente fui até a empresa perguntar se é a veracidade do anúncio, e eles falaram que não. O contrato que a Nélida recebeu é este. São seis páginas. E os golpistas até pedem o registro no cartório. Tudo pra passar credibilidade e conseguir enganar as pessoas. É sempre do mesmo jeito. Os criminosos usam perfis na internet com várias publicações que passam credibilidade. Também colocam pessoas pra fazer o atendimento que parecem estar super bem informadas sobre o assunto. O que faz com que a vítima acredite mais uma vez nesse atendimento. Mas, depois que o pagamento por supostas mercadorias, taxas, ou nesse caso, pelo seguro, é feito, os criminosos desaparecem. E só depois disso, a pessoa percebe que caiu em um golpe. Por pouco, o Menésio não caiu no mesmo golpe. Ele desconfiou da página na internet e da conversa com os criminosos. Descobriu tudo antes de pagar pelo falso seguro. Eles me enviaram o contrato e eu percebi que o e-mail deles estava só um tucu, não tinha um BR. O que eu fiz? Eu fui aqui em Blumenau. Eles falaram que isso aí é totalmente golpe. Então, eu oriento as pessoas que estão precisando de trabalhar e tal. Vai no seu distribuição, faz um cadastro lá. Ou então, procura alguém que já está trabalhando para se informar. É revoltante, né? Quando a gente vê que essas pessoas em busca de trabalho são pessoas honestas, acabam caindo em golpes como este. Eu conversei com a Nélida, como vocês viram na reportagem, ela chorou emocionada contando tudo isso que passou, porque ela até comentou, olha, 500 reais para muitas pessoas pode parecer pouco, mas para mim faz diferença. E é esse o valor que ela acabou perdendo quando pagou por essa taxa de um seguro que não existia, porque tudo se tratava de golpe. A gente entrou em contato com a empresa Ajamef, que foi aí utilizada por esses criminosos para passar esses golpes em várias pessoas. E a Ajamef esclareceu que as contratações são feitas exclusivamente de forma direta pelas unidades da empresa e não pelo WhatsApp ou por outros meios de comunicação. Que além disso, ofertas de vaga de trabalho também só ocorrem nos canais oficiais da empresa, inclusive nas redes sociais, o que no caso não seria aquela página que as pessoas tiveram acesso àquela publicação informando ali de possíveis vagas de emprego. A empresa também falou que está contribuindo com as investigações da polícia e que presta solidariedade às vítimas desse golpe. Muito bem, Bruno. Obrigado pela informação, obrigado pela reportagem também. As pessoas têm que estar atentas. É exatamente nesse momento em que as pessoas estão mais fragilizadas e estão precisando e necessitando de ajuda que muitos desses criminosos acabam agindo, né? Nesse momento em que as pessoas estão um pouco mais frágeis, doutora. Sim, a pessoa tem um interesse, ela tem o interesse de exercer determinada função. Ela vê essa possibilidade, ela se agarra a isso. E nesse momento ela perde dinheiro, ela perde tempo e perde a esperança. É com isso que acaba trabalhando o estelionatário. No momento em que houver um oferecimento de vaga dessa forma, procura o canal oficial daquela empresa ou informações sobre isso para não cair no golpe também, né? Eles vão ter sempre uma linha paralela e essa linha paralela não funciona, né? Muito bem, obrigado, Bia. Ó, daqui a pouco aqui no Balanço...